Fala galerinha, beleza? Aqui é o Márcio ZD e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal, galera Vem trazer um vídeo para vocês da loja misteriosa que lançou hoje O vídeo vai estar saindo bem no dia que foi lançado da loja Deixa eu tirar o microfone daqui, senão vai ter um grito, hein? E eu não vou comprar as skins da loja misteriosa, porque além de eu ter 300 de uma só Na minha opinião, as skins estão muito feia Eu acho que eu só ficava com essas skins se alguém me desse de graça, porque está muito feia Eu não vou recarregar e colocar esse trem feio no meu cofre para ficar lá guardado Porque está muito feio mesmo a loja misteriosa, na minha opinião Essa é a minha opinião Não sei de vocês, mas na minha opinião está feia pra caramba, mano O trem feio É verdade Quer dizer, às vezes não Já tem um monte de computador Tá, vamos lá O que eu quero comprar? Primeiro, quero atualizar o pass Delete Vamos atualizar, atualizei o pass Olha, mano Tô com essa senhora, ainda falta bastante Cadê os emblemas, mano? Por desemblemas, Jesus Esse é o tal do mula Tem... 127 Até que não falta tanto assim Tá, vou aproveitar e já vou coletar o que eu tenho pra coletar aqui com vocês Tá, vamos lá Skin de panela Panela de hipo já pode equipar Esse banner, eu vou pular Skin feminina Basa o panela Eita, pulei se eu queria Tá, vamos ver Skin da granada Beleza, vamos ver Vamos ver Vamos vir aqui em itens agora Avatar, eu ganhei o Eu ganhei qual Eu ganhei esse aqui Ah, vou deixar o que tá Por enquanto E eu entrei em diamante Vamos ver aqui Panela Equipe rápida Nunca funciona Mano impressionante Ah, granada Vamos ver essa granada Explosãozinho da hora Deixa eu colocar Veículo Beleza Beleza, beleza Equipe que veio pra cá Veio aquele peitoral Veio uma caixinha Não ganhei por carinha nenhuma O pacote que eu vou abrir Depois Quando eu comprar Outro personagem Eu uso Aquilo ali Dos fragmentos Agora bora Voltar aqui pela loja Ainda me falta Quantos dimas? 218 Beleza Vamos ver Jota Eu não quero Porque eu não gostei muito De personagem Essa mochila aqui É top Vou comprar Vou comprar bem Se cedir Beleza Agora vamos ver Ah, tô com 144 diamantes Vamos gastar já Vai Pegar uns tickets Aqui de De incubadora Pegar alguns de coisa Aqui do meio Estou 50 e pouco Pegar 2 aqui E 2 aqui Eu acho que acabou Acabou Agora bora lá Pra uma gameplay Top O que eu coletei Aqui? Mochila Mochila Essa mochila Vou equipar Já Porque eu gostei Eu gosto Bastante dela E também Ficou usando A mochila Do porquinho Com essa skin Aqui É meio osso Só acho Que ela vai Atravessar um pouco A skin Do porquinho Tchau, tchau. 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 Tchau.